Olá turminha do primeiro ano, tudo bom com vocês? A nossa aula de hoje é de matemática, então corre lá, pega seu material e quando voltar abre na página 108, tá? Vai lá, tô te esperando. E aí, deu tudo certo? Página 108? Pois bem, preciso explicar algo pra vocês muito importante, certo? Porque a gente não vai ter como trabalhar toda essa página 108, certo? Então, aqui na parte de cima tem assim, esquerda, direita, frente e trás, certo? Lembra que a direita é a mão que a maioria da turma escreve, só tinha apenas três coleguinhas que escrevia com a esquerda, mas a direita que é a que você escreve, certo? Lembra sempre, mão direita é a que você escreve e tinha três coleguinhas que escrevia com a mão esquerda, certo? Então, diz assim, ó, você sabe qual é a sua esquerda e qual é a sua direita? Que a gente já vem trabalhando isso, ó, desde o início do ano, certo? E tem assim, ó, observe a imagem a seguir, nela, Joana está sentada na cadeira, na carteira, e está indicadas as localizações direita, esquerda, frente e trás, certo? Então, vou fazer o quê? Vou colocar a imagem de Joana aqui, certo? E vocês estão vendo que o jeito que vocês estão é como se vocês estivessem sentado atrás de Joana, certo? Então, o mesmo lado de Joana vai ser o mesmo lado de vocês aí agora. Por exemplo, eu, eu estou aqui na cadeira e eu estou sentada, certo? Na minha cadeira aqui, e a imagem de Joana está aqui na minha frente. Então, é como se na sala de aula eu estivesse atrás de Joana, então, vou me basear pelos mesmos lados. Do lado verde é o lado direito, levanta a sua mãozinha direita aí, ó, não esquece, essa é a mãozinha direita. Do outro lado que está meio laranja é a mão esquerda. Levanta a tua mão esquerda e agora tem a parte da frente e aqui tem a parte de trás, que é a parte que está as nossas costas, certo? Então, olha só, por que que a gente não vai continuar fazendo essa página 108? Lembrando que, ó, aqui temos um joguinho que vocês vão fazer lá no aplicativo do RA, ok? E nós não vamos fazer ela, certo? Porque ela pede pra que a gente faça os objetos que estão lá na sala de aula, certo? Então, por isso que a gente só vai fazer ela quando voltar. Então, acima dessa parte aqui, laranja, na mão na massa, vocês vão colocar fazer em sala, ok? E bota um pontinho. Porque aí a gente só vai fazer quando a gente voltar, tá? Na sala de aula. Mas a gente vai trabalhar esse assunto, direita e esquerda, bem direitinho, nas aulas em trio da semana, certo? Então, agora que eu já expliquei só essa primeira parte da página 118, eu quero que vocês coloquem na página 110, certo? Porque a 109 também é falando sobre o mesmo assunto lá da sala de aula, que a gente tem que fazer com os nossos colegas. Então, eu gostaria que vocês colocassem na página 110. Essa daqui, ó, 110, 110, que fala assim, vistas e trajetos. Você já imaginou como seria a sua sala de aula vista de cima? Aí, olha só, tem aqui, ó, ela se parece com este desenho? Aí, nós temos um desenho aqui, ó, onde tem porta, depois da porta tem um círculo lixeira, tem uma parte bem fininha aí, branca, que diz quadro branco. Nesta mesa aí, marrom, tem mesa do professor, tem as cadeiras dos alunos, perto da mesa do professor tem a janela, depois da janela tem um armário, depois desse armário aqui, ó, já tem outra janela, e aqui no finalzinho, no cantinho do lado esquerdo, nós temos outra janela e outro armário, certo? E aqui, ó, nós temos uma imagem, né, ó, uma planta de uma casa, mostrando essa visão dessa casa de cima, né? E tem ali, ó, vende-se, e tá mostrando aqui, ó, tá vendo, ó, a mamãe aqui mostrando, né, como é que ficou essa parte que tem aí, ó. Tá mostrando o quê, ó, o sofá, certo? A TV, a porta, né, a entrada ali, uma plantinha, tudo isso da visão de cima. E aqui tem a fala dela, né? As vistas de cima podem ser usadas em folhetos para representar uma casa, como tem aqui, ó, o folheto com o nome vende-se, e é tipo uma maquete mostrando pra vocês essa visão de cima, certo? E aqui nós temos, ó, a vista de cima também pode nos ajudar a descrever pequenos trajetos ou localizar objetos pela descrição da sua posição. Neste caso, podemos usar os termos ao lado, entre, no meio, perto, longe, na frente, atrás, à direita, à esquerda, dentro e fora, certo? Então, olha, na página 111, 111, nós temos aí o nosso mão na massa, que diz assim, ó, Número 1, o desenho a seguir é da sala de aula da turma de Fernando, e foi feito pelo professor dele, certo? E aqui nós temos nessa imagem, tá vendo? Porta, lixeira, quadro, mesa do professor, depois da mesa do professor tem uma janela, um armário, certo? Tem as carteiras no meio, logo no final aqui tem uma janela, bem aqui pertinho do meu dedo, ó, tem um armário, e logo aqui em cima tem uma janela também, tá vendo? E aqui nós temos alguns pontos. Tem assim, ó, a turma de Fernando vai usar esse desenho para marcar o lugar em que cada um sentará. Veja como está a escolha. Então, aqui nós temos alguns pontinhos, certo? Tem dois aqui que a gente vai marcar, certo? Então, eu vou precisar que vocês peguem um lápis para que a gente já possa marcar. Tem aí, ó, Bruna, no primeiro pontinho vermelho, Bruna quer a carteira o mais perto possível da porta. Então, se a gente voltar aqui, qual é o mais perto da porta? Exatamente, essa primeira cadeira aqui, ó, que tá ali em cima. Então, na primeira cadeira, vocês vão colocar um B de Bruna. Olha só. Se ela quer a mais próxima, a mais próxima da porta, então, a cadeira de Bruna será essa. Então, coloca um B de Bruna bem aqui, certo? Próximo pontinho. Antônio quer uma carteira perto da janela e na fila de Bruna. Então, aqui, ó, se a fila de Bruna é essa primeira aqui, ó, nós temos aqui em cima a palavra porta, o B de Bruna está na primeira e aqui, ó, pertinho do meu dedinho aqui, ó, nós temos uma janela. Então, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar o A de Antônio aqui, ó, na última cadeira, que é mais próximo à janela. Então, bota o A de Antônio bem aqui, certo? Terceiro pontinho. Maria quer sentar o mais perto possível da mesa do professor. Então, nós vamos voltar lá e vamos procurar. Cadê a mesa do professor? Está lá na frente. Qual é a mesa mais próxima da mesa do professor? Exatamente. Então, você vai colocar lá o M de Maria aqui, ó, bem pertinho da mesa do professor, certo? Vamos para mais um ponto. João quer sentar atrás de Maria. Se João, Maria sentou na primeira perto do professor, então, João vai sentar na cadeira que está atrás. Então, vocês vão colocar um J de João. Próximo, vamos lá. E tem aí o último pontinho. Léo quer sentar na frente de Antônio, certo? Léo quer sentar na frente de Antônio. Aonde foi que a gente colocou Antônio? A gente colocou Antônio, ó, tá vendo o dedinho de titia bem aqui, ó, próximo à janela? Antônio sentou na última, lembra, ó? Deste lado aqui da porta, ele sentou aqui. Então, antes de Antônio, vocês vão colocar o L de Léo, certo? E aí, nós fechamos a nossa parte, né? A nossa parte do número 1. E vamos continuar. Segundo as informações acima, complete o desenho com a primeira letra do nome dos alunos nos lugares em que devem sentar. A gente acabou de fazer isso. E agora, vamos para o número 2, que é bem pequenininho, tá? Que diz assim. Consulte o desenho da atividade anterior e responda. Letra A. Há quantas carteiras nessa sala de aula? Vocês vão voltar lá e vão contar todas essas carteiras aqui que estão em branco, ó. Uma, duas, três, quatro. Vocês vão contar todas e vão colocar a resposta na letra A. Muito fácil. Não vou nem colocar. Escrevam aí. Letra B. Há quantas mesas de professor? Muito fácil, né? Quantas? Eu quase que dava a resposta, mas vocês sabem. Coloque o número aí, certo? Letra C. Há quantos armários? A gente viu. Volta lá na imagem e vê lá em marrom quantos armários tem. Aí, vocês vão colocar o número. E letra D. Há quantos quadros brancos? Também tem a resposta lá na imagem. Por isso que eu não vou colocar aqui, certo? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Bem simples, tá? Pra vocês fazerem aí. E lá na aula do Zoom a gente trabalha mais ainda direita, esquerda, frente e trás, ok? Trabalhando a localização. Um beijo, até a próxima, tá certo? Bye!